Meu nome é Rosângela, eu tenho 51 anos de idade, eu vim de São Paulo, moro aqui em Guarulhos há 9 anos. Eu sou funcionária pública do estado de São Paulo. Meu bisavô é italiano e minha mãe contava muito a história dele. Foi daí que comecei a ter vontade de conhecer a Itália. Eu comecei a querer conhecer meus antepassados. Aí eu pensei, por que não aprender o italiano? E comecei a procurar curso na internet de italiano. Aí me despertou entre isso conhecer a Itália porque eu lembrei do meu bisavô, né? Eu falei, por que não, né? Quem sabe um dia conhecer. Aí eu comecei a fazer pesquisas de viagens, pacotes turísticos, né? Eu desisti porque a economia do Brasil de uns 4 anos pra cá mudou totalmente, então tudo subiu de preço. Eu falei, pô, agora que eu não vou mesmo, né? Porque apesar de eu ser funcionária do estado, o estado de São Paulo paga muito mal os funcionários. E eu tinha praticamente desistido, né? Porque o que estava antes no preço dobrou. Aí, buscando o curso de italiano online, foi onde eu vi o vídeo da Mariana falando sobre a possibilidade de aprender a língua e viajar pra Itália sozinho, sem a necessidade de fazer um pacote turístico. Ela explicou que pelo pacote turístico a gente fica muito preso ao cronograma horário deles. Em 6 dias conhece 10 cidades. Aliás, não conhece. Você passa por elas. E ela falou de que quanto era barato ir pra Itália por conta e se virar muito bem se você falasse italiano. Aí juntou a fome com a vontade de comer, né? Na hora eu aceitei, já fiz o pagamento e ela facilita porque paga em 12 vezes, né? Então, pra mim não ia pesar em nada. Até então, o que eu tinha colocado por terra, que eu nunca conheceria a Europa, aí falei, não, eu vou conseguir. E... Então, em setembro de 2017, eu fiz a viagem dos meus sonhos. Às vezes eu olho as fotos e falo, ai meu Deus, eu estive aí mesmo, né? A gente ficou 5 dias em Roma, aproveitamos. Dali a gente teve que pegar o trem pra ir pra Firenze. Então foi a primeira vez que eu tive que comprar passagem de trem. Então, aí eu comprei. Eu pedi informação pra ter certeza de onde eu tava, só que nisso eu já tinha perdido o trem, porque eu tava na plataforma errada. Quando eu vi que eu perdi, eu falei assim, não, eu vou voltar lá. Porque eu lembro que a Mariana explicou, se você perdeu o trem, ela contou a experiência dela, acho que ela perdeu o trem, explicou pra pessoa, pro bilheteiro, e ela acabou indo sem pagar nada. Eu falei, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Aí é onde você falar o idioma te ajuda muito a você ganhar tempo. Falei pra você, falei, olha, eu sou nova aqui, sou turista, sou brasileira. Eu tava com uma passagem pra Firenze, eu perdi esse trem. E ela entendeu, foi lá, tirou, emitiu mais dois bilhetes pra mim, pro meu marido, né? Tá aqui. Se eu fosse explicar pra ela em português e ela falando italiano, ia demorar se é que ia entender alguma coisa. O curso e a viagem foram dois investimentos que eu fiz. Porque o curso eu aprendi um idioma novo, a viagem eu aprendi uma cultura nova. Então isso fica pra vida. Essa autonomia de você ir e vir a hora que você quiser, quando você quiser, e ficar o tempo que você quiser, sem estar amarrada com o horário de nada. Graças a Deus em primeiro lugar e graças a Mariana, porque sem ela, jamais eu teria, ia pensar que eu fosse conhecer a Europa. Até hoje ainda não caiu a ficha, viu?